Fala galera, e aí beleza, tudo bom com vocês? Eu sou o Dom e hoje eu vou tentar mostrar uma ferramenta aqui do Illustrator que eu uso bastante para criação de logotipo, também dá para fazer algumas outras coisas bem interessantes com ela e é a ferramenta do Shape Builder e eu vou tentar mostrar aqui rapidinho, tentando fazer um logo simples mas mostrando um pouquinho da funcionalidade dessa ferramenta. Então, vamos lá? Eu vou começar aqui criando um quadrado, vou tirar o preenchimento dele, esse quadrado eu vou duplicar ele aumentando aqui em uma proporção que seria da proporção áurea de 167%, e vamos aqui e eu vou duplicar esse outro quadrado para cá também. Agora tudo eu vou duplicar e apertando Ctrl D eu vou duplicar de novo mais algumas vezes. Certo? Feito isso aqui, eu vou pegar a ferramenta de elipse e eu vou criar um círculo de uma ponta até a outra, de novo. Aí aqui eu vou fazer dois, eu vou fazer um logozinho em formato de U. Uma coisinha simples, mas aqui agora eu vou duplicar ele assim e o outro eu vou duplicar para cá. Esse aqui, na verdade, vem aqui. Isso. Pronto. Agora que eu montei o grid do que eu quero eu vou selecionar tudo e vou para a ferramenta Shape Builder ou Shift M. É essa ferramenta aqui, gente. Tá vendo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar outras shapes a partir da intersecção dessas formas que eu criei. Entendeu? E aí eu vou segurando um Shift ou só com o clique do mouse e eu vou segurando um Shift M. E eu vou criar um Shift M. E eu vou criar a forma que eu preciso. Terminei de criar. Eu vou selecionar a forma que eu fiz. E vou deletar o resto. E tá aqui feita a forma do U que eu precisava. Agora vamos tirar a linha. E é isso aqui, gente. Um tutorialzinho rapidinho, mas que se você souber usar a ferramenta ela vai ajudar bastante você. Tá bom? Então fica por aqui essa dica. Na verdade, eu acho que não é nem um tutorial, mas é uma dica de como usar essa ferramenta. E eu espero vocês até a próxima. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha. Se puder, se inscreve no canal. Tá bom? Obrigado, gente. Falou!